Outra ocorrência de adolescente detido, só que no Vale do Rio Doce, na cidade de Caratinga, um rapaz suspeito de cometer ato infracional, análogo ao crime de furto, foi transferido para o Centro Socioeducativo daqui de Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, de 2020 para cá, ele foi conduzido 42 vezes. O jovem seria o responsável por dezenas de arrombamentos nos últimos meses. O tenente da PM, Warley Marques, gravou um vídeo. Ele foi apreendido no ano de 2022 em cinco oportunidades distintas pelas equipes da Polícia Militar e foi apontado como suspeito em outras nove ocorrências de furto com arrombamento a comércios na região central de Caratinga. E, por meio da nossa interlocução com a Polícia Civil, com o Judiciário, principalmente com a Vara da Infância e da Juventude, foi-se expedido um mandado de apreensão em desfavor desse menor. E, no domingo, após ele ter cometido mais um arrombamento a um comércio na rua Raul Soares, aqui na cidade de Caratinga, na região central, ele foi interceptado por uma das nossas equipes e apreendido. E, desde então, ele aguardava uma vaga em uma unidade que recebe menores. E ele foi transferido, na data de hoje, para Valadares. 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 Valadares.